Eu acho que de verdade aquilo que você joga pro mundo é aquilo que traz de volta. Sabe aquela palavra que os pais muito falam assim, você tem que plantar pra um dia você colher. Eu plantei, eu treinei muito jiu-jitsu. Eu acho que eu treinei dos meus 10 anos de idade até os meus 33 anos que eu tenho hoje, eu treino muito jiu-jitsu, sou apaixonado por isso. Então, quando você planta algo, no momento certo você vai colher. Então, eu plantei, eu tive fé e aí eu tive meus momentos de glória de colher isso. E por isso eu se tornei o maior finalizador da história, o recordista de bônus, o recordista de isso, aquilo. Se eu falar todos os recordes, eles tem que anotar e pegar pra poder falar tudo que eu quebrei. Porém, se você pegar a minha primeira entrevista lá no UFC, eu falei, eu sou um menino no meio dos leões, só que eu vou quebrar todos os recordes que tem dentro do UFC. E eu tô muito próximo de quebrar todos. Caraca. Muito, muito próximo. Quase todos já quebrei. Eu se tornei o maior finalizador da história, eu sou o cara que mais ganhou bônus, eu sou o cara que tem mais sequência pro Via Rápida. Ixi, tem o jeito que eles tem que pegar ali. Eu tenho quase todos os bônus, são meus. Eu quebrei. Mas por que eu quebrei? Porque eu joguei lá atrás, eu joguei. Muita gente deu risada. Ah, tá louco, chegou agora, não sei o quê. Mas eu acreditava nisso. Tá. Porque minha mãe e meu pai falaram, não sonha em ter um fundo, não tem uma Ferrari. Então eu sempre sonho em alto. Você tem que sonhar em alto. E no final tudo termina com fé, basicamente, né? Tudo fé, mano. É falar porque você fala isso, acredita e trabalha pra caramba. Pra caramba, em busca disso, em busca do sonho. Só que não pode ser só um sonho. Você imagina, pô, eu sonhei que eu ia ganhar um carro, não é só sonhei. Não, se você não trabalhar, você não vai se dedicar e buscar aquilo, sabe? Tudo na vida, irmão, tudo na vida é questão de você acreditar, você trabalhar, você persistir e você ter. As coisas... Ah, pô, tá tão fácil pra você chegar ali, beleza. Aí você pegou lá. Mas quanto tempo você demorou pra colocar ali, pra montar, pra você ter ali? Sabe? Quanto tempo, sabe? Tipo, não é coisas que vêm fácil. Tudo na vida. Tudo na vida demora. Tudo na vida, você tem que se trabalhar, se dedicar. Voltando de novo na sua teologia. Eu pensava, quando eu comecei no mundo do cavalo, eu pensava que eu tinha uns fenômenos, que eu era bonzão, que eu tinha um monte de cavalo. Quando ele me levou pro trote, eu vi que eu não tinha um cavalo nada, que eu tinha uns... Quando a gente fala, os pangarezinho velho. Lá no sonho tinha um pé de pano. É, os pés de pano. Então, tipo, hoje eu falo assim, não é eu que tenho, é a gente que tem, porque ele me ajudou nisso. Hoje, tipo, a gente tem um dos melhores que tá na atualidade correndo. Então, porque a gente trabalhou, se dedicou bastante pra poder ter. Ô, mas, por exemplo, você não vem do lugar onde o cavalo é algo comum, assim, tradicional, né? No sul é mais... Eu vim de Santa Catarina, então já é algo mais tradicionalista, inclusive. Ali era mais comum. Mas da onde que surge isso, se da onde você veio não é tão normal, assim? Porque, na realidade, tipo, eu sempre fui apaixonado pela natureza. Eu sempre que, tipo, eu troco a praia, onde que eu moro, Guarujá, pelo mato. Se você falar assim, você prefere ficar dentro da fazenda ou dentro da praia? Eu vou ficar 100% na fazenda. Eu gosto mais dos animais do que das pessoas. Os animais são verdadeiros, as pessoas não. É muito difícil encontrar pessoas verdadeiras. A maioria das pessoas, elas querem estar perto de você pra sugar aquilo que você tem. Os animais, não. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam, irmão. É, não tem interesse no meio, né? Não tem interesse no meio, né? Então, assim, eu gosto mais disso. Então, tipo, assim, eu sempre fui apaixonado por isso. Eu sempre quis ter, estar perto dos cavalos. Eu sempre tive o sonho gigantesco de estar perto dos animais. De ter uns cavalos da hora. De poder, tipo, ter uma fazenda. Ainda não tem, mas tô trabalhando pra ter. Vai acontecer, sabe? E a gente já percebeu que funciona essa tua tática, né? É, cara, tem um sítiozinho... Sabe, então, tipo, o cavalo veio nisso aí, dessa minha paixão. Sabe, de querer estar perto dos animais. De querer estar perto dessas coisas aí. Encontrei o Gia no meio desse caminho aí. Que é louco, fascinado por isso aí também. E aí juntou dois loucos que é apaixonado pelo logo e tá indo. Mas a gente não entendeu muito lá qual que é o lance do esporte, assim. É um esporte, né? É um esporte. Tá, e como é que funciona? A gente conheceu o hipismo, eu acho que é uma corrida dos cavalos ali. Mas aquilo lá, como é que funciona? É uma... Aquilo é... A gente, na nossa leguice... Desculpa, a gente chamou de carroça, tá? Mas eu acho que não é carroça que chama. Carroça, surque, é. É surque? É assim, carroça que as pessoas usam na rua, sabe? Muitas pessoas usam, tipo... Usavam antigamente, né? Já pode falar isso, né? Usavam antigamente, né? Hoje a galera, tipo, vai dar um passeio, usa uma charrete que é um pouco mais fina. E pra gente que a corrida é um surque. Surque. Que é um... É um negocinho que só tem um banco com uma pessoa só que fica aqui com o cavalo aqui no meio. E aí, tipo, acontece as corridas. Tem em vários lugares. Nos Estados Unidos, na Argentina... Não, onde mais tem? Na França. Ah, isso já é comum em outros países. Já tem em vários lugares, entendeu? Então, tipo, aqui no Brasil tem. Tem várias pistas de corrida, né? Rio de Janeiro, Campinas, Piracaia... Entendi. Rio Grande do Sul. Ah, então... Sabe? Então tem vários lugares que tem várias pistas de corrida que é, tipo, a paixão de nós todos, entendeu? Que é apaixonada por isso, que vive rodando. Mas aí você não é o cara que tá lá dirigindo. É o cara que tem a equipe. Não, tipo assim, lá o cara que corre o nosso cavalo se chama Marcos Daz, na minha concepção, de muitas pessoas, um dos melhores jogos que existe no Brasil, se não for o melhor jogo que tem no Brasil, que tem a história. Porém, eu sou tão apaixonado por isso que eu também corro, né? Quando tem as oportunidades, eu também corro, sempre quando dá... Você manda bem ou não? Ah, eu acho que eu mando bem, né? Eles me ensinam e eu vou mandando bem. Eu tenho as vitórias aí, eu gosto. É mais um daquilo do que a gente falou. É algo que eu sou apaixonado, que eu gosto. Então, tipo, eu me sinto bem. Muitas pessoas, quando estão, tipo, super carregadas, elas querem ir pra algum lugar. Eu quero estar lá, sabe? Eu me sinto bem estar no meio do cavalo. Eu me sinto bem, tipo, estar vivendo nisso, sabe? Poder estar mexendo com os animais, poder correr. Se deixar, eu vou ficar o dia inteiro lá, mexendo com o cavalo, cuidando, dando atenção. Me sinto mal quando o cavalo tá mal, sabe? Tipo, eu quero estar próximo. Mesmo que seja, tipo assim, o veterinário tá ali, que eu sei que ele que vai dar atenção. Eu quero estar ali, tá próximo. Eu quero ajudar de alguma forma, tipo, tá ligado? Tipo, pô, eu tô na mesuração ali, sabe? Então, tipo, é bom pra mim, sabe? Me sinto bem, tipo... Pô, eu lutei... Eu lutei de... Ah, eu lutei no sábado... Dez, né? É, dia dez, dia cinco, que era um sábado antes, eu tava correndo o cavalo. Uau! Eu tava correndo o cavalo. Ah, muitas pessoas... Imagina. É loucura, é loucura isso. Ah, beleza, irmão. Você vai se machucar de qualquer forma. Se for pra acontecer, isso vai acontecer. Eu prefiro estar aqui, que eu vou estar distraindo a minha mente, sabe? Que eu vou estar felizão perto das pessoas que gostam de mim. E, mano, vai fazer acontecer. Não tem o que dessa, sabe? Ah, eu prefiro estar ali. Eu gosto de...